Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o Willer Campos, sou membro do Grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Estou aqui para poder fazer um convite para que você possa assistir os programas do Grupo Ciência e Fé. Ele passa todos os dias às 22 horas. O Grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata é composto por membros das mais variadas áreas do conhecimento. Nós temos médicos, dentistas, engenheiros, biólogos formados com mestrado, doutorado, que buscam dentro da sua área do conhecimento conhecer também mais a respeito do profético, da palavra do Senhor. E isso nós tratamos nos nossos programas. Portanto, é de nosso interesse que você possa conhecer mais a respeito do grupo e dos temas que nós tratamos ao longo dos nossos episódios. Já falamos sobre o sonido incerto, falamos sobre inteligência artificial, falamos sobre o universo, falamos sobre outros temas também muito importantes e que todos são convidados a participar conosco. Portanto, participe conosco, venha conhecer mais a respeito do grupo, percorrendo pela ciência e também aprofundando no conhecimento da palavra do Senhor. TV Manaim, uma emissora do Sistema de Comunicação da Igreja Cristã Maranata.